Eu moro aqui na quadra 10, meu nome é Maria Aparecida. Eu moro de aluguel, paguei muito aluguel, muito tempo. Aí eu fiquei conhecendo aqui o Rosaleão e eu gosto muito daqui. E eu tenho uma filha que está ali atrás que tem problema psiquiátrico. E às vezes não posso nem trabalhar fora mais, eu trabalhava com o cobrador de ônibus. Eu fui admitida à empresa, porque eu tive um negócio aqui, no começo que fizemos os negócios aí, então eu pedi a minha empresa. Mas eu estou feliz de estar aqui, sempre na Assembleia, com o chamei, com o pessoal aí. Estamos na luta aqui no Rosaleão e eu gosto muito daqui, que é muito bom. Obrigada a todos. Boa noite a todos, meu nome é Kelly, sou moradora do Rosaleão, da quadra 10. Eu moro aqui há um ano e seis meses, praticamente desde o início. Como eu vim parar aqui, acima de tudo, necessidade e decepção. Muitos usaram da nossa necessidade, depois de muito tempo, morando de favor, esperaram a gente construir para depois mandar a gente embora. Já perdi, já trabalhei muito nessa Belo Horizonte, perdi emprego por conta da minha cor. E hoje eu moro aqui no Rosaleão, passo por muitas dificuldades. Mas depois que eu vim morar aqui, as coisas vêm melhorando bastante. Apesar de tudo, a gente aqui tem amigo, criamos um vínculo familiar com todos. E o que nós gastamos antes para ajudar as pessoas de favor em aluguel, hoje a gente pode dar o que comer decente para nossas crianças. Um leite, um pão, até mesmo comprar uma sandália que antes não podia. Hoje a gente tem todo esse consenso de poder dar para os nossos filhos. E é isso, tudo isso que eu tenho a dizer. Muito obrigada. Eu moro na quadra de 10. Eu vim para cá porque eu morava de favor. Tem um ano e quatro meses que eu estou morando aqui. E sou muito feliz que só de viver longe da humilhação, de morar de favor, é uma maravilha. No momento eu não estou trabalhando, mas vou vivendo a vida, né? Faz um bico aqui, um ali e consigo levar. Então é só isso. Muito obrigada. Gravando aqui, Frejilvander.